Oi, hoje é a resenha do conto O Monstro, escrito por Humberto de Campos, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então, sem espuma e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra, a dor e a morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam, sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Assim começa O Monstro, escrito por Humberto de Campos, que conta a história. Bom, é fácil perceber do que se trata, pois logo a seguir, no próximo parágrafo, já é definido que a narrativa acontece no sexto dia. Sim, é a história do Gênesis, que aqui o escritor brasileiro faz um reconto, digamos assim, sobre, claro, um dos itens principais, porque no sexto dia, todo mundo sabe que Deus criou nós, o problema, criou o homem. Pois bem, então, Humberto de Campos está fazendo um certo reconto especificamente a respeito disso. Bom, e quem? Bom, é, a gente pode pensar, mas espera aí, qual o tipo de reconto? Que releitura é essa? Bom, acontece que já está apresentado aqui os dois personagens principais, né? A dor e a morte. São essas figuras espectrais que vão fazer, então, a criação do homem. Pois é. E você pode até considerar isso como um spoiler? Hum, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas, de qualquer forma, eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é. Estamos naquela situação interessante, mas também, às vezes, perigosa, às vezes frustrante, que é a necessidade de você pegar uma história já super manjada e conhecida, e você tentar fazer alguma diferenciação, colocar alguma proposta a mais ali no tabuleiro. E, bom, basicamente, aqui é o começo de tudo. É o Gênesis. Sim, Deus criou o homem no sexto dia, e aqui a proposta, então, do Perto de Campos, é dizer que quem fez isso, quem criou, Moth, não foi o próprio Deus, mas a dor e a morte. E qual é a serventia disso, de fato? Bom, temos aqui um conto super rápido, que vai direto ao ponto, e só tem alguma certa enrolação no seu comecinho, quando ele começa a deixar para a gente, assim, um certo ambiente. No fundo, você pode até pensar, tá, uma certa enrolação. Depois, toda aquela ambientação dada tem lá o seu sentido, porque é um dos motivos de tudo começar até a desandar. Enfim, explicando, quando as duas formas espectrais estão andando, e a dor sempre vai à frente, a morte sempre fica com os passitos para trás, e eles estão observando tudo que foi criado, então, até aquele sexto dia de criação. Pois bem, há uma infinidade de animais para tudo quanto é lado, como, por exemplo, urso fofinho ali sentado, né, cutucando lá a sua patinha, né, talvez cuidando da sua unha, como também um leão lá todo, garboso ali sentado, curtindo a sua vida, tem sapo pulando para cá e para lá, aves voando, aquela coisa toda, bucólica. Eis que, num dado momento, a dor estanca, para de caminhar e fica ali observando tudo. A morte, que sempre fica para trás, se aproxima e pergunta, por que é que você parou? Eis que a dor começa a se questionar. Por que tudo isso aqui existe? Por que todos esses animais estão aqui neste mundo? Eles acabam chegando a uma conclusão interessante, que tudo aquilo ali foi feito para eles. Ok, vá lá. Mas aí, vem uma outra ideia a partir deles. Mas, espera aí, tudo aqui foi feito para a gente, mas e se nós também pudéssemos criar alguma coisa? E aí que vem o reconto. Eles decidem criar a sua própria criatura, a partir dos seus custos pessoais, talvez. Bom, enfim, eles se valem do mesmo material bruto que Deus fez para nós, né? Água e lama, ou argila, se você preferir. Tanto faz. É isso. É a base de tudo. Eles também começam a colocar, né? A dor entra com a água e a argila vem pela morte. Eles vão lá moldando tudo e cá, sim, cá vão criando nós do mesmo jeito que Deus fez na história original. Só que aqui é dito que eles se baseiam, talvez, em tudo que eles já estão vendo. Ou seja, né? Dali da cabeleira, então, de um leão, né? A sua juba vem o nosso cabelo, os nossos dentes vêm de, talvez, um javali. Os olhos, eles meio que copiam de uma hiena que eles observaram outro dia ali atrás. E por aí vai. As duas pernas que possuímos, eles tiram das aves. Ou seja, no fundo, no fundo, eles não têm uma grande de uma criação, uma certa originalidade, né? Eles meio que se valem do que eles já estavam observando e junto, fazem uma maçaroca ali com areia e argila. Puma, dá no que deu. Ou seja, e nós? Até aí, beleza. Mas qual o propósito de tudo isso aí? Bom, aí que tal, talvez, o revés, né? O ponto de diferenciação do modelo original, digamos assim, de criação, né? As coisas começam a desandar. Ou seja, a criação, ela percebe que algo foi criado. Mas ela não interfere. Eu posso adiantar para vocês. O problema é que os animais, todos aqueles observados pela dor e pela morte, eles começam a ficar enfurecidos. Eles começam a ter uma certa leviandade a partir daí. Lembra, eu coloquei que o ursinho era fofinho. O leão estava de boa. Todos os animais passaram a ficar violentos a partir da criação ali do ser humano, pela dor e pela morte. É essa a pegada diferente, então, que Humberto de Campos propôs para o seu conto. Mas é só isso? Não, também não é. Tem um final também, essa narrativa, e aí a gente pode considerar como um belo de um spoiler e estagar completamente, realmente, a experiência de leitura. E para isso, eu vou ter que dizer para vocês que se vocês não quiserem saber do final, pulem aqui, dê uma olhada nos capítulos, lá para a parte que eu atribuo uma certa nota aqui a esta narrativa. Então, todo mundo avisado que agora eu vou dizer o final do conto, posso dizer que também tem uma pegada interessante o final aqui desta narrativa diferenciada, desse reponto de tudo aquilo que a gente está careca de saber. Pois temos aqui o caso da super conhecida vaidade. Como assim? É que em um dado momento, tanto a dor quanto a morte fica reivindicando a criação que fizeram os dois juntos, né? Falando, não, fui eu que fiz. Não, não, fui eu. Não, fui eu. Não, fui eu. É que em um dado momento, né, que a dor diz, não, fui eu que coloquei água aqui nessa mistura. E a morte diz, não, fui eu que coloquei argila nessa mistura. A briga não tem fim. Eles acabam, então, brigando para sempre, né? Eles se separam, claro, nunca andaram juntos, mas sempre próximos um ao outro, né? Mas eles rompem a amizade, com certeza, né? E num ípito de raiva daquilo tudo ter dado errado, a dor começa a retirar o que ela colocou ali naquela mistura, lembram? A dor colocou a água. Então, ela começa a exprimir com força o ser humano criado e toda a água vai saindo pelos olhos. É bonito essa imagem. É interessante. Ele faz, a dor, né, faz com que a sua criatura comece a chorar e ela chora até não sobrar um pingo de gota ali dentro dele. É muito bacana a imagem do final. E quando ela vê que depois de tudo aquilo, que ela tirou toda a água dentro da criatura, que ela ajudou a criar, ela vai embora a dor. Então, fica lá a morte, com o que sobrou da criatura criada pela dupla, aquele ser de pura argila. O que a morte faz? Acalenta, abraça lá o ser humano e tudo. Eu ia dizer que o conto acabava? Não, mas aí que tudo começa. É interessante. A releitura, então, aqui do Humberto de Campos, no fundo, no fundo, não era só uma questão de dizer que quem criou, de fato, o ser humano, foram outros, né? Isso não importava. O que vai ali, no fundo, é uma questão super importante para qualquer narrativa que nós nos interessamos, no fundo, a ler, que é discutir os nossos valores, os nossos sentimentos. E lá no finalzinho da história, praticamente nos últimos momentos, nós acabamos descobrindo que temos aqui uma questão de falar sobre a tal da vaidade, que é uma coisa também muito perigosa. É um dos pecados mortais, não é? Sim, é. Pois é, pecados capitais, né? Um dos pecados capitais. A vaidade. Pois é, na vaidade, o próprio ser criado ficou pela metade. E aí, a gente pode começar a refletir. É por causa disso, então, que o homem é tão violento, tão sanguinário, porque só sobrou dentro dele apenas a parte que cabia, a morte, ali na sua criação. Toda a dor não ficou dentro dele, ou seja, ele não consegue sofrer por nada. Ele só consegue ser violento. Essa explicação, talvez, é uma coisa que a gente pode analisar no fundo. De fato, o texto fica mais interessante por causa do arranjo que Humberto de Campos faz para fechar o texto. Isso que dá um grande valor a esse produto aqui. Mas a gente pode se questionar. Tá, por ser um reconto, e reconto, geralmente, sempre tem aquela coisa da comparação, né? Qualquer conto que é refeito, né? Uma obra. Se você pode considerar o refeito até numa adaptação, por exemplo, um produto que está feito originalmente numa história, pura literatura, depois é passada para teatro, cinema, televisão, que seja, também é um reconto, é uma adaptação, e sempre as coisas se perdem. E, no fundo, no fundo, a gente acaba percebendo que o original sempre é mais interessante. São raríssimas vezes que uma coisa é refeita, e ela tem muito mais valor do que o seu original. A pessoa que faz o reconto, a adaptação, tem que ser muito boa para conseguir superar o original. Mas naquela, quando se supera, quando se evidencia que o original foi superado, entre aspas, na verdade é porque aquela adaptação, ela se valeu da outra mídia, da outra forma de contar. Por isso que ela conseguiu sair tão bem, e parece que é melhor do que o original. Mas, de qualquer forma, eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu vou lembrar desse conto depois de algum tempo? Não. No seu princípio, de tudo que narrava, de apenas trocar a autoria de quem fez o ser humano, basicamente não. Mas o finalzinho, que tem aquela sacada aqui, como eu coloquei, tem a ver com o que a gente realmente procura nas histórias, não são os que propósitos de fato, são aquelas coisas dos nossos próprios sentimentos. ou seja, quando nós, leitores, nos reconhecemos de alguma forma dentro do texto ali que a gente está lendo. É por causa disso, desse ponto específico, que é mais no finalzinho, então, do texto, que talvez esse conto aqui possa ser lembrado mais para frente. Mas eu acredito que não. Mesmo assim, dá para dizer que é um texto que é fácil de ser perdido na memória, mesmo sendo uma boa experiência de leitura. Portanto, é um texto que dá para dizer que ele é mais ou menos, ele fica melhor ao final, mas no começo é meia boca, talvez. Enfim, para o monstro de Humberto de Campos, eu atribuo apenas três. Opa, são quatro aqui. Então, vamos dizer que é três e meio asteriscos. Talvez um ato falha aqui seja apropriado essa nota corrigida. Três e meio asteriscos. Enfim, na próxima sexta-feira, vamos curtir mais um texto aqui de Humberto de Campos. Já estamos acabando o Mês do Terror, edição 2022. Na verdade, já é o penúltimo conto a ser lido. E vamos então para Amor Fina. Mais uma história curtinha. Todos esses contos aqui no Humberto de Campos são curtos. E parece que todos eles interessantes. Mas vamos ter certeza disso na próxima sexta-feira. Enquanto o próximo conto não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhas de outros contos já vistos aqui nessa edição do Mês do Terror 2022. E tchau!